oi eu tomei uma ontem tomei uma ontem agora não foi boa não foi pesada e vou jascar na pescaria pescaria eu pego o caíba como pesca ô filhinho mas quando tu for pescar o peixe quando tu pegar no peixe quando tu for cozinhar tu gosta de de comer a cabeça e dar o rabo não é para lá ô xavi eu ia vir aqui pescar agora com essa carinha que tu está aí é agora ajuda agora ajuda tu estava ali pescando estava não parou? parei parou parei e tu veio pescar? vai peça ô xavi oi é bagunça é eu vi onde é tu tu veio ajudar em uma queda só se tu for servir de isca é dá certo filho? assim não não vai não não servir de isca? ei mas tu vai hoje tu vai levar um cacete grande rapaz tu chega assim rapaz na casa dos outros beba ainda bebe esse de mais ontes coisa feia rapaz para quem tu não sabe para quem tu não sabe eu vou comer o frango daqueles o frango daqueles na chaga de chale e quiringa tu vai comer um frango? um frango torrado rapaz tu vai pegar o frango tá ai tu vai levar esse frango vai levar para casa? é para torrar lá é? não vai para casa vai comer ó não mas tu tem que torrar ai tu vai torrar onde? vou torrar aqui na chaga na chaga na chaga na chaga mas que chaga homo? e nós torramos onde? na chácara chácara isso tem três canis do outro puta ai canis mal também vou comer aqui ei macho o bicho é carinhozinho pô bota o dedo bota o dedo bota o dedo bota o dedo é o que filho? é o papagaio arara eu não sei não arara arara mas bota o dedo macho filho minha está melado ainda sei como é isso não 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 oxe não 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 é o que? não está vendo que é peixe não? não então eu estou perguntando a você o que é? que pergunta besta é essa filho? eu estou perguntando a ele ó deixa eu falar aqui para vocês é foda casa de ferreira e espeto de pau olha as facas daqui ó olha como é corta agora o que acontece? é que vocês chegaram no final esse peixe aqui parece não, parece mentira não parece mentira não eu medi dois palmos meus essa tilápia cinquenta centímetros essa tilápia dá para dá para ter uma noção por aqui mostra aqui de perto aqui meu filho para o pessoal entender aqui já está menos da metade olha olha a minha mão é grande ó só aqui ainda está dando um palmo de largura ele dá um palmo também ó vinte e cinco centímetros vinte e cinco centímetros olha isso olha o tamanho da cabeça dessa tilápia só para o pessoal entender é tilápia ou é peixe? é tilápia, é peixe não tem tilápia não é peixe não porra? não, eu pergunto a você se é tilápia ou é peixe? é pronto, é peixe, é um peixe tilápia é uma tilápia é uma tilápia é uma tilápia é uma tilásca aí dentro aí dentro também é galera deixa eu falar para vocês uma coisa não sei se pode falar mas eu vou falar porque se não quiser que corte o vídeo aí agora esse aqui ainda está bêbado de ontem ó oxe imagem caindo ali ele está bêbado com o teu em pé não, está em pé aí ó segurando aí ó aí ó eu vou se segurar para não cair né então ô Peril tu está vê se tu está equilibrado mesmo faz um quatro assim eu estou agora é por isso que o Brasil não vai para frente olha o meu Brasil o nosso Brasil aqui não vai para frente um trabalhando e só aqui tem quatro esperando para comer a velha o tempero ali já está pronto eu peguei o peixe eu estou limpando o peixe eu vou temperar o peixe eu vou fazer o peixe aí vocês vão comer o peixe aí eu vou falar que está sem sal se tiver aí é foda e se tiver sem sal eu digo é eu digo mas pegar aqui é bom né nada eu nem vou pegar galera agora é certo trabalhar sem ferramenta ô ô ô ô ô cara cara aí tem batido no que aí tu como é tu está batido no que aí eu estou cortando o peixe porra está vendo não só que não tem ferramenta as facas daqui tudo quebrada mostrando as porra ô P puto está falando besteira demais oh ô cara isso faca né era uma faca mas quebrou o cabo dela quebrou uma faca muito boa mas o cabo deixou o ar a desejar nem fala besteira rapaz e besteira o que rapaz agora fala besteira agora fala besteira ai que eu tira e puxa mais corona e puxa bota 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 ele está comendo o que? bosta é, não é? agora sim, agora ele está com uma fada de ovo estava com um catupo com uma fada de ovo estava com um catupo com duas vacas com um catupo catupo né agora puxei nossa rapaz tanto esse direito aí hã? tanto esse direito vamos aqui de novo o que? está batendo está pensando que faca de tiringa é é faca de mesa, é que bateu quebra o que? o que? agora fica aí o que? o que? o que? o que? bosta é, bosta o que ele falou aí, agora olha aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete olhando e trabalhando e o bicho trabalhando ah, o pai também chama ele de bicha tá certo e eu que? e eu que? chegou mais um vagabundo bordo 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 ei é é bordo tu vai errar um cacete pido vai comer tá certo eu acho engraçado que é assim as coisas o filho de rapariga chegou aqui igual aqueles, aqueles bezerrinhos todo timidozinho todo timidozinho se escondendo agora já está escamuçando, ó bom dia bom dia benção tu te dá diga a benção com a mão errada, cara? e essa mão aqui? você está cego e qual é a mão? qual é a sua mão certa? sabe a sua mão certa? sabe a sua mão sabe a sua? não tá pensando que eu esqueci daquele saco aí tá tu chegasse aqui e me dê essa benção benção, pai aí eu perguntei a qual a mão aí tu falou essa sabe a sua? filhinho, você ainda dá benção? não dá não, fala a verdade você pega a benção para o seu pai ainda? não seja, seja honesto não, pai pai deus 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 ah, você não tem mais pai então me perdoe não, tá tranquilo mas eu quero minha mãe tem mais pai e pega a benção ainda e pega a benção ainda e duva esse nome de respeito é você viu aí, ó como o como fez com tiringa tiringa não respeita ninguém mas tui respeita você viu? chegou aí vence 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 o filho está bem não eu pensei que ele tinha morrido pô naquela situação que ele estava você viu a situação dele? nossa senhora ele saiu cômodo lá ele saiu cômodo lá é bocado e a sorte dele foi eu fui né que eu atirei ele nas costas e saí pedindo licença ao pessoal e tirando cadeira do meio e o peso da beijo está feira o tamanho não tem nada agora o peso eu dei um copo sem cabinha pequeno do fato do grande rapaz, é um danado pesado e fica mole né e fica mole quando está bem fica mole de cinquenta quilos com perna chá chá quer ajuda ajuda depois que eu terminei filho de rapariga você vai derrubar não, não lavar aqui vamos lavar é agora sim agora sim agora eu ajudo sai daí filho de rapariga vai para lá vai vai para lá vai para lá vai para lá porra o cara eu quero arrigar dupla vai ajudar você vem atrapalhar porra que é para vir com o cató eu quero ajudar vai para lá vai para lá eu vou entrar foto sai de pé olha filho de rapariga sai vai para lá vai para lá ia cair na peste ainda para lá agora ei 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 Aê, meu filho. Tá. Tá. Vai tirando onda aí. Deixa eu terminar aqui. Continue aí. Filho de rapariga. Eu estou olhando tudo. Está o quê? Eu estou olhando tudo aqui no peixe. Vem aqui, meu filho. Deixa eu botar o peixe para ele comer, olha. Entra a boca do peixe. Ó. Mas acabou. Acabou. Eu estou olhando tudo aqui no peixe. É. Eu perguntei pra ele. Eu perguntei pra ele. Eu perguntei pra ele. Você não usou a peça pra colar, né? Colar. Vai colar. Ele falou que vai colar. Vai pegar o peixe para colar. Ó, o Temé aqui, eu não me vejo nada. É o quê? É o quê? E pelota aqui, ó.